Então rapaziada, estamos aqui para falar sobre vencimento Quem tem aí a próxima oportunidade de vencer Aquele vencimento, aquele corte de zero que sabemos que acontece e tudo mais Aquela coisa toda E aqui tem vários projetos marcados Então vamos ver aqui qual você compra antes de um grande pump começar E ele fala sobre o Flock Flock que está em um hype agora Amanhã tem evento aí na Binance Então a galera está de olho aí Atenção extremamente de olho aí Geral de olho no Flock Baby Doge, conhecemos o Baby Doge muito bem Então é isso Uma boa redução aí pode motivar de fato o Baby Doge a grande Muitos acontecimentos Groove Token, esse parceiro Baby Doge Tem pouco tempo aí de vida, mas já está conquistando grandes coisas Hoje vamos falar dele e vocês vão gostar Realiza a queima, desenvolvedor é bastante transparente HQ em construção lá em Dubai Muita coisa acontecendo, muitos projetos legais Breeze, que é o Braz Conhecemos muito bem também Mega listagem ocorreu aí E mega parceria ainda está ocorrendo À medida que parece que uma grande oportunidade pode estar surgindo Aí em um futuro próximo Xenu, Xenu já é uma pegada um pouco mais diferente A gente vai lá no perfil Xenu É o seguinte, eu acho que o Elon Musk Ele já atualizou aí O verificado do Twitter aí Mudando aí a opção de verificar o perfil de Twitter mensalmente Cerca de 8 dólares ao mês Porque essa galerinha toda está verificada agora E eu acredito que o Elon Musk já atualizou em relação a isso Xenu é isso aqui De vez em quando falam algumas coisas por aí Mas é um projeto bem calmo mesmo Está cheio de problema lá na Trust Wallet Então, está todo bugado no CoinMarket Cap Então, muita coisa tem ainda para esclarecer aí O perfil e trazer mais transparência, né Trazer mais a confiança da rapaziada Mas conhecemos também esse personagem chamado Xenu Quack Quack está com a pegada mais devagar Já esteve muito forte Saitama já foi exemplo Na entrada do ano de 2022 Era exemplo Não sei o que aconteceu Lunk Lunk é um colapso Um token criminoso A rapaziada aí falou que ia resgatar Mas na finalidade aí De enganar, né Quem vai entrar depois A realidade é essa que conhecemos muito bem Saitama Eu falei do Safeman no caso, né O Safeman que estava no hype No final de 2021 E na entrada de 2022 Que agora esse hype Parece ter se apagado um pouquinho Já o Saitama O Saitama migrou Da versão 1 migrou Para o V2, né Tem o Shibinobi Já esteve muito hype Agora está mais calmo Starlink Starlink Eu não sei esse token não Starlink que eu conheço É o negócio do Elon Musk Lá, né A internet aí do futuro Sec Metaverse aí Hype Para o retorno de mercado Haka E o Sec A galera de olho aí Esse Drover token aí Eu achei ele um scan Eu achei ele um scan Ele foi criado aí na época do hype No hype de cachorro Não foi isso? Ele apareceu aí Enfim Um cara de cachorro E tudo mais, né Para tentar pegar aí O hype da rapaziada Se jogar em cima Porque de fato Dá dinheiro Negócio de criptomoeda De criar criptomoeda Dá dinheiro Senão a galera não criasse E cada vez mais Cripto Sendo Criada Esse Drover, né Inu No caso Ele apareceu inclusive Na época do Dogezilla Que esse perfil aqui Promovia O Dogezilla coin Tanto Que dá para ver aí Que o criminoso 9-0 Segue, né Segue esse perfil Esse perfil Ele promovia Um Dogezilla Então Ali, ó No perfil já está escrito Ali, ó Dogezilla Ali do exército Então, rolou Essa parceria aí Entre X E Y Para propagar O Dogezilla Né E esse Drover Nu Apareceu Naquele momento Ali, né De Dogezilla Hype E tudo mais De repente Apareceu Esse Token Bastante estranho Eu não gostei Muito dele Não me parece Ser muito Confiável Bom Tá aí Tem o FEG FEG a gente conhece Fala de vez em quando Né De vez em quando FEG aparece Teve uma Reformulação No Token FEG, né Seguri-lo aí E Eu acho que Muita coisa Tem de acontecer Com essa rapaziada Que a gente conhece Bem, né Galaxy Não conhecemos Pitbull De vez em quando Tá aí Aparecendo Alguma notícia Interessante Recebendo Algumas listagens E Kiba Não temos O costume Então tem aqui Um Dois Dois ali Três Quatro Projetos Que a gente Tem o costume Que tá acompanhando De perto Quadro Até o momento Aqui a gente Tá mais acompanhando O processo Que tá rolando Com o personagem Né A gente não tá De olho Em Lunk Não Vamos considerar Aqui ó Quatro Até o O O Seck Né Quatro Shinzenu Assim Eu não Espero muito Do Shinzenu Mas não Já esperei Muito Hoje Eu não Espero Mais não Riz Certo Que Pode fazer Algo Interessante No futuro Cinco Baby Dodge Sempre Seis Groove Toque Né Tá Raipado Aí Fazendo Ótimos Trabalhos E o Flock Um Dois Três Quatro Oito Né Porque tem mais Quatro Aqui embaixo Um Dois Três Quatro Lá embaixo E é isso Quatro aqui Né Com o Feg Essa galerinha Do bem Que pode Talvez Talvez Fazer algo No futuro Seu comentário É sempre importante Comente os próximos vídeos Estamos junto É nós Um abraço Fui